Eu tô impressionado cada vez mais Cada dia que passa sua máscara cai mais Meu coração não sabe o que faz Se ele te deixa e eu corre atrás Revirou gaveta por gaveta Procurando algum indício Poxa, eu nunca dei vacilo com você Se eu chego tarde em casa Ou seja, ela sempre acha que é porque eu tô no fuso A gente tinha tudo pra dar certo Mas você botou tudo a perder A gente se perdeu por causa dos ciúmes Da possessividade que você botou na sua mente Por acreditar no papo da cidade Sobre o meu passado E se esqueceu de olhar pra frente A gente se perdeu por causa dos ciúmes Da possessividade que você botou Na sua mente Por acreditar no papo da cidade Sobre o meu passado E se esqueceu de olhar pra frente A gente tinha tudo pra dar certo Mas você botou tudo a perder E aí, vai E aí, vai E aí, vai E aí, vai Rio de Janeiro Você só que vai Vamos lá, tchau! Revirou gaveta por gaveta Procurando algum indício Poxa, eu nunca dei vacilo com você Se eu chego tarde em casa Você gela sempre E acha que é porque eu tô no fuso E aí, a gente tinha tudo pra dar certo Mas você botou Você ganhou, tchau, vai A gente se perdeu A possessividade que você botou na sua mente Por acreditar no papo da cidade Sobre o meu passado E se esqueceu de olhar A gente se perdeu por causa dos ciúmes Da possessividade que você botou na sua mente Por acreditar no papo da cidade Sobre o meu passado E se esqueceu de olhar pra frente A gente se perdeu por causa dos ciúmes Da possessividade que você botou Por acreditar no papo da cidade Sobre o meu passado E se esqueceu de olhar pra frente A gente tinha tudo pra dar certo Mas você botou tudo a perder Rio de Janeiro